MÚSICA Namorar E aí galera, começando mais um programa de Itana Moral Todo sábado às 8 da noite Domingo também às 8 da noite Então nós equalizamos esse horário de sábado e domingo Foi muito legal, fora os outros dias Segunda, terça, quarta, quinta, sexta O nosso Youtube é Itana Moral O Facebook é Itana Moral O Instagram é Itana Moral E agora com o TikTok já tenho 20 seguidores Era 19 ontem Estou aprendendo a lidar com o TikTok Mas é muito legal, tem muita dica Nós voltamos aqui na Jeep Porque hoje o Paulo fez uma coisa que eu achei legal E vamos dizer assim, ousada Porque eu compare e compre Então você trouxe carros de outras marcas Que seriam concorrentes, é isso? É isso, primeiramente mais uma vez Obrigado pela tua presença, bom dia a todos Sabadão de sol Sabadão, sabado de sol É um evento que já existe na montadora É um evento compare e compre Que é da montadora É uma formatação da montadora E a gente fez uma ampliação Uma pequena alteração Que o evento é baseado sempre no Renegade Então é a primeira vez que o evento está sendo feito Baseado no Compass E esses concorrentes Ao invés da gente alugar Como a gente aluga das outras vezes Que a gente fez com o Renegade A gente alugava os carros da concorrência Dessa vez não Nós compramos o carro da concorrência E aí o cliente pode Ele vem na loja E ele consegue Fazer o test drive Nos dois Compass No Flex No Turbo Flex E também no Turbo Diesel E também ele consegue experimentar O carro da concorrência E aí ele próprio Tira as conclusões Daquilo que é melhor pra ele Daquilo que é importante pra ele E não apenas lendo uma revista Porque na revista Seja ela qual for Sem nenhum descrédito Ou demérito a qualquer revista Mas é tudo uma questão de percepção Aquilo que um jornalista Um editor Dá importância pra uma coisa Por exemplo Performance ou segurança O cliente por exemplo Ele pode dar importância A outros atrativos A outros atributos Cada um reparando uma coisa Cada um reparando uma coisa E não é apenas uma questão de reparar Você vai fazer a compra Daquilo que é melhor Que atende aos seus interesses A sua expectativa A seus anseios Por isso que é legal Que o cliente faça O comparativo E ao invés dele Fazer aquela peregrinação Em cada concessionário Não, ele vem na Colorado Ele vem na Jeep Colorado De Santos Que está sendo realizado aqui Nesse final de semana Ele vem aqui E ele prova os três carros O nosso E os dois da concorrência E a gente mostrou recentemente Estão vendo imagens aí em casa O novo Compass Que mudou totalmente Com o conceito O carro por dentro As costuras do couro Sensacional Multimídia Mudou tudo Os consultores aqui Eles orientam Onde Porque A minha dúvida é o seguinte O cara está na dúvida Que nem a gente estava conversando Fora do ar Aí ele orienta Reparem no tipo de suspensão Não, reparem no freio Reparem Vocês orientam É, o que acontece O processo de venda Ele consiste no seguinte No momento que um cliente entra Cabe ao nosso consultor de vendas Ouvir o cliente Na primeira parte do processo A gente ouviu o cliente Porque nessa explanação do cliente Ele vai soltando Ele vai dizendo Aquilo que é importante para ele Se é um cliente que busca performance Se é um cliente que busca espaço Se é um cliente que busca segurança Posição de dirigir Cada cliente tem uma necessidade diferente Um do outro E daí Com essa explanação dele O nosso consultor Vai trabalhar Em cima daquilo que o cliente Colocou como importante para ele Então, é o quesito de segurança Vamos mostrar Vamos analisar Vamos mostrar para ele O que é a segurança do nosso carro Se é performance Vamos mostrar para ele O que é a performance do nosso carro Se é conectividade Vamos mostrar Quais são os atributos Em relação à conectividade Que os nossos carros têm Então, fundamentalmente É isso É mostrar para o cliente Aquilo que ele Na visão dele É o mais importante para ele É o mais importante para ele A gente percebeu há uns anos atrás que os carros estavam muito parecidos, né? Os Mini SUVs, os carros estavam muito parecidos. Então a publicação no Face muito interessante, com os carros assim, ó, Opala, Dodge Dart, Passat. E diziam assim, será que os designers eram mais criativos naquela época? E agora eu percebo que já está se tornando de novo diferente o design dos carros. Isso é muito legal. A Jeep tem o DNA dela, que não tem como, que é cada vez melhor, na minha opinião. Até eu tenho também um Jeep. E você sente essa diferença de design voltando? É, vamos lá, Lita. Eu faço, eu já fico. Pergunta importante, hein? Sim. E eu tenho que ter cuidado de como responder. Você sabe que eu sempre sou muito sincero, mas às vezes a sinceridade as pessoas entendem como sendo uma arrogância minha ou a falta de educação. E não é o caso. Eu penso assim, a gente tem que colocar da forma correta, tá? Nós, a Jeep, ela não vende carro. Nós vendemos Jeep. São coisas diferentes. Não tem sedã, uma vez você falou, não é de sedã. Que pode parecer arrogância, mas não é. Por que que não é? Porque o nosso veículo, ele tem características únicas. E que a concorrência, não é que ela não pode fazer. Ela pode fazer. Mas não vai ficar harmônico no carro da concorrência. Os nossos carros são carros harmônicos, que tem personalidade, que tem DNA, que tem história. Então, todas as coisas que você vê no Renegade, hoje, que você vê no Compass, e que você vai ver em breve no nosso novo lançamento, que é o Commander, são coisas exclusivas do nosso DNA. Então, seja na chuva, seja no sol, seja na neblina, onde quer que seja, a qualquer velocidade, você vê um Jeep. De longe, você sabe que é um Jeep. É diferente da concorrência, onde tudo se mistura, porque é mais do mesmo. Você deixou escapar uma coisa interessante aí. Lançamento, Commander, que carro é esse, velho? É o nosso novo carro. Muito se especula em torno desse lançamento, né? E tem muita gente que fala, ah, é o Compass grande. Não tem nada disso. Não é um Compass grande. Não é uma Cherokee. Não é uma Cherokee, não é. É um carro novo. Do mesmo jeito que a gente começou em 2015 com o Renegade, em 2016 veio o Compass, que não tem absolutamente nada a ver com o Renegade, nós vamos, esse ano, trazer para o mercado o nosso terceiro carro, que é completamente diferente do Renegade, completamente diferente do Compass. É um novo produto. Então, a gente faz o que a gente faz. A gente realmente revolucionou o mercado. Nós somos hoje, dependendo do mês, a quinta, sexta maior montadora do Brasil, com dois produtos no showroom. Só com dois produtos. Só com dois produtos. Por quê? Porque o cliente identificou aquilo que a gente quis mostrar para o cliente. Nosso produto tem qualidade, nosso produto tem personalidade, tem segurança. E isso, as pessoas, você quer fazer parte do todo. Para fazer parte do todo, você busca elementos que as pessoas usam. Mas, ao mesmo tempo que você quer ser igual a todo mundo, você também quer ser diferente. Então, você quer ser igual? Ok. Compre um carro legal, um carro com tecnologia. Você quer ser diferente? Compre um Jeep. Que você vai ser diferente. Porque, sendo diferente, a pessoa se destaca tendo a sua personalidade. E isso é que eu acho que a gente consegue mostrar para o cliente. E o cliente comprou essa ideia. Por isso que a gente vende tanto. E olha, não é só investimento aqui. A loja também praticamente dobrou de tamanho. A oficina triplicou de tamanho. Vocês estão vendo imagens que a gente fez também recentemente uma matéria muito legal lá. E vai ter que aumentar mais essa hora. Vai chegar o Commander quando? Commander, a gente começa a pré-venda já no mês que vem. Era prioridade, hein? Opa! A pré-venda começa no mês que vem. E acredito que o carro... A gente está numa época de pandemia. Tudo ainda é muito incerto, né? Mas a programação é final de setembro, começo de outubro, o carro já vai estar aqui. Para a gente encerrar, eu queria que você desse um recado para a galera, assim, porque tem alguns carros que estão faltando. Para a gente encerrar, a Jeep tem a pronta entrega. A gente tem alguns modelos a pronta entrega, algumas cores a pronta entrega. Não é uma oferta absolutamente de tudo. Não existe isso hoje. A gente tem algumas coisas, a gente tem um relacionamento muito bom com a montadora. A gente tem uma performance muito boa. Nós temos três lojas. Então, isso justifica que a gente consiga ter um estoque, dependendo da cor, dependendo do modelo. A pronta entrega, o cliente compra hoje. Hoje é de sábado. A gente tem todo um processo que a gente faz de preparação do carro, de documentação. Eu garanto para você que na quinta-feira o cliente está aqui, ele está saindo aqui com o carro dele. Ele não precisa ficar esperando. Claro, repito, não são todas as cores, não são todas as versões, mas a gente tem hoje no mercado, a gente tem hoje aí 63 carros nas três lojas. É algo bastante, é bastante. A gente já chegou a ter 160 carros, mas isso foi antes da pandemia, né? Isso foi antes da pandemia. Hoje, o mundo mudou muito, né? Paulo, muito bom estar aqui no programa Na Moral. Está aqui a Jeep dando suporte para a gente. Ah, sempre, sempre. Você quer um carro que deu suporte? É esse, Jeep.